Por cima do corretor, olha lá, boa, tu vens a matar ali, bora. Por cima do corretor, por cima do corretor, acelera, acelera, devagar, isso, acelera, alto. Vai, 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 boa, 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 olha o gajo, olha o gajo, estou de traseirinho, uhuuu. Bom dia. 6 de outubro, dia das eleições, estou super entesiasmado e nervoso ao mesmo tempo, não é pelas eleições. Mesmo a dormir 4 horas, epá, eu sou doido às vezes. Tinha uma curiosidade enorme, porque este carro é rápido, é rápido demais a parar as estradas. É um exagero, não comprem, comprem a versão base, dual motors, é mais que suficiente para vocês terem um carro de performance que há 10 anos era impensável. E qualquer pessoa que tenha um carro que tem mais de 450 cavalos, dos 0 aos 100, abaixo dos 4 segundos, para levar esse carro ao limite, tem que um dia ir para um track date. Neste caso, é o do Estoril. E divertem-se imenso. E depois, estou nervoso. Se, por algum motivo, acontecer alguma coisa ao carro indista, o seguro, nada, nada, nada. Tive-vos para estar nervoso. A impressão dos meninos verificada. Olha só o menino que está ali atrás, o M5. Era justo se ficasse ali uma picaria para ver. Divertido. E olha só que também é que está aqui ao lado. Uau! E olha só que está aqui. Bem, eu já tenho aqui alguma experiência, principalmente aqui no Estoril. Já andei aqui cerca de 5 vezes de carro. Agora, com este, ainda não andei nenhuma vez. Trago molda activado, cabeça no sítio e também estou a tirar aqui tempos para ver quanto é que eu consigo fazer. Olá! Agora, não vou fazer os 20 minutos por cada sessão. Eu tenho 2 sessões. Por 2 motivos. A bateria não aguenta e também acho que os travões depois, a partir da 3ª, 4ª volta, eu fico sem eles. E não quero. Ai, caralho! Bora! Vamos divertir! Ok, 1ª volta daqui a seguinte. Já não estou em travões. Já não estou em travões. Já estão por tempo a estragar. Já não vou, mas cá vai. Acho que não foi nada mal para a 1ª sessão. Ah, bem. Este aqui é um gajo que já veio mandalar. Bem, e o que é que eu posso dizer da minha 1ª sessão? Realmente, este carro merece melhores travões, melhor suspensão, por a potência que tem. Sem dúvida nenhuma. E a Tesla devia de considerar mesmo isso, uma versão tipo Dual Performance R, que coisa assim. Mas não meta turbo como a Porsche. E agora vem cá ter um amigo meu para me dar apoio. Para me dar apoio. É para pesar. Ai, o carro elétrico está desligado e não tem tempo. É giro também este brinquedo. Oh, este é que me vai dar umas boas dicas. Curva 3. Não há, aqui só temos duas curvas, o resto é tudo a fundo. Ah, a Tesla não tem assinado também não. Não, não. É, estão a ver a Asburg. Vamos andar. Let's go! Tesla Motorsport! Ah, track mode enable. O Porsche está a poluir forte efeito. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! O primeiro é puto! Ant, que melhor volta? 2, 6? Ah, porque agora fiz bem melhor! És um gordo caralho! Estou bem quente, mas fiz pior tempo, mais 2 segundos do campeonato, gordo! Espera aí, vamos a outro sítio para fazer a minha conclusão. Bem, pois viram, o que é que eu posso concluir? É, é aquilo que eu disse, eu acho que devia haver aqui uma versão mais apimentada aqui do carro. A suspensão que é rígida, fora de pista, aqui note que realmente o carro tem ali muito body roll. Os travões, a partir da terceira volta, vai ao ar, mas estou super contente. Aconselho a todas as pessoas que comprarem, principalmente aqui a versão performance, para vir testar o limite do carro. E acreditem que este carro tem muito para dar, 450 cavalos. É praticamente como vocês terem um Jeep e nunca fazerem todo o terreno. Estar lá, tudo bem cuidadinho, em casa. Se comprarem, tem que vir à pista pelo menos uma vez. Espero que tenham gostado, este meu amigo gostou e tal. Vemos noutros vídeos. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho